Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Nessa altura, as consignas, as bandeiras, eram bandeiras da democracia, fundamentalmente. Tem o discurso público, havia um discurso, naturalmente, das células em que se falava de outra forma. O que eu quis dizer é que isto é um lugar que podia ser um lugar ideal de viver se tivéssemos uma sociedade melhor que esta. O que eu queria dizer é que não era uma sociedade de bandidos. Tem-se que ver uma coisa que é uma coisa que pouca gente alguma vez se apercebeu disso. O lugar mais democrático dos brasileiros na ditadura eram as favelas. Porquê? Porque havia eleições e eles tentavam, obviamente, manipular a ficha A, a ficha amarela, a ficha verde, a ficha vermelha, mas aqui havia discussão, havia debate e era uma zona só para as eleições aqui dentro. Depois, para as eleições municipais ou nacionais, é o mesmo cabo eleitoralismo que tens hoje. Vinha um, apoiava aquele dali, lá havia ele com o carro, recebia um dinheiro. A gente conhecia-os todos. O da gelataria era o cabo eleitoral do deputado tal, o de secos e molhados era do outro. A gente já sabia. Naquela altura, eles estavam ao serviço deles. Agora, cá dentro havia mais discussão e debate. Eu tinha mais debate aqui político que tinha em Copacabana com os meus amigos quando, ao fim de semana, às vezes, lá ia visitá-los. Porque eles lá, primeiro, eram muito conservadores e, em segundo lugar, os que eram de esquerda estavam com muito medo. Isto, para mim, é uma cidade maravilhosa. Não é outro lado baixo. Vejo gente, descansados aí. Está bem. A gente não vai agora romantizar que estão... É o paraíso. Não é. Sabemos que não é. Por isso é que estamos aqui, porque não podemos estar em outro lugar. Sabemos que são sociedades conflituais, com problemas graves. Mas as pessoas aqui, a grande maioria das pessoas que estão aqui, são pessoas dignas, que não têm nada a ver com nenhum comércio ilegal, com nada, querem fazer a sua vida. Vivem aqui porque é aqui que podem construir a sua casa ou viver, porque é barato, fora não poderiam fazer. As grandes lições é a dignidade, é o respeito, é não perder nunca o norte de uma sociedade melhor. Sejamos socialistas, seja dignidade, seja respeito, nunca perder a esperança, lutar nas condições piores e saber que não está sozinho. O companheiro disse uma coisa que é o que nos falta também hoje, é a organização. É muito importante a mobilização, mas hoje os movimentos em geral são contra a organização. Naquela altura era crucial, porque se alguma coisa me acontece, eu sei que há uma organização que vai saber que naquele dia eu devo aparecer naquele dia. Se não aparecer, alguém vai cuidar e vai tentar saber onde eu estou. Só uma organização é que te permite saber isso. A gente pode dizer, em democracia isso não é necessário. É, é também para outros efeitos. Democracia participativa. Suponhamos que a gente fazia democracia participativa aqui dentro, com um orçamento participativo, o dinheiro para a favela, como é que se vai. Isto é tudo ideal, é tudo utópico. Mas isto algum dia é capaz de começar a gerar-se aqui alguma coisa. Eu estou confiante. Isso foi a ideia sempre dela. Nas condições piores, a gente vê uma luz ao fundo do túnel. Eu nunca perdo a esperança. Porque o que acontece neste momento é que a sociedade é feita de duas emoções sempre, que estão sempre juntas. O medo e a esperança. Já vem de há muito tempo os filósofos a dizerem isso. Portanto, o poder atua entre o medo e a esperança. Quando ele causa muito medo, mata a esperança. Quando tu tens muita esperança, perdes o medo e às vezes também cometes erros. Opa, isto é o trabalho do Projeto Melo. O que é isso? Ah, com as crianças, o projeto. Este é tudo? É. Inspirado no Darcy Ribeiro. Exatamente. Que maravilha. O trabalho que eu tinha aí, este trabalho foi aonde eu fui. Eu vou lhe oferecer um livro que eu escrevi sobre o Jacarezinho. Eu já pedi sua sobrinha, vai mandar, vou mandar para ele. Ele tem uma monografia sobre o Jacarezinho. Ele vai mandar. Olha, só a gestora, olha, vê se eu tirei com o Jacarezinho. O Irineu. Olha, meu irmão. É. Eu sou ali. Não, o senhor é o... Sou eu. Boa Aventura. É o morador. É o morador. Maravilha. Não se livra de mim, que eu vou voltar, hein? Ah, sim, eu consigo. E a gente vai aí. Amanhã banho aqui à escola, à noite. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Maravilha. Oi, companheiros. Tudo bem? Tudo bem, rapaz. Eu sou ali, companheiros. Olha. Boa, voa, voa, voa. Boa, voa, voa. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.